Bom dia galera, 11 e 40 da manhã do dia 18 do 6 de 2015 Estamos aqui na rodovia Presetuta, acabei de passar ali por Queluz, Rio de Janeiro Rio de Janeiro e São Paulo, São Paulo já passei de visita, estou desnorteado aí Está um dia bonito aí, 23 graus, céu de brigadeiro, como dizem os aviadores São Paulo, quilômetro 13 da via do sentido São Paulo Estamos indo carregar lá em Guaratim, Detá, no estado de São Paulo Cargar para o sul, graças a Deus Se tudo der certo, amanhã de tardinho quer dar uma passada em casa lá Deixar as roupas para lavar E o carro da estrada Essa parte aqui da Dutra, na minha opinião, é uma das partes mais bonitas que tem aqui Perto de Itatiaia, Resende Para frente de Itatiaia ali de Resende Aqui onde já pega o Queluz, tem o Rio Paraíba do Sul aí O Vale do Paraíba É muito bonito aqui Umas paisagens montanhosas A Dutra é uma excelente rodovia Eu só ainda acho que ela deve um pouco pelo fato das pistas dela serem muito estreitinhas Mas não deixa de ser uma das melhores rodovias do país A assistência que a CCR, que é a concessionária que administra a nova Dutra É muito boa, sabe? Eles em qualquer coisa que acontece, em poucos minutos eles resolvem São 402 km a via Dutra de São Paulo até o Rio Monitorada por 48 câmeras ao vivo Com funcionários da CCR, que fica a sede lá em Santa Isabel Próximo de São Paulo, lá próximo deram já São 52, 53 pessoas que monitoram a rodovia com câmeras Em tempo real Essas câmeras são dispostas em ponto estratégico Existe uma rádio Que ela é feita especialmente para a nova Dutra Que é a... Já falei isso em vídeos anteriores Deixa eu ver aqui A rádio, se não me engano, é 107,5 Isso, 107,5 Que é a rádio da nova Dutra Ela informa o tempo todo, diariamente, 24 horas Todos os dias da semana Todas as condições da rodovia Presidente Lutra Desses 402 km Trechos de obra, congestionamento, acidentes, avisos Noticiários É... A rádio é especificamente Sobre a rodovia Não foge do assunto ligado à rodovia Nova Dutra Ela é legalizada pela Anatel, né? E essa rádio, se você sintonizar ela Mas qualquer trecho da Dutra ela vai pegar E... Ela dá informações da rodovia do ano Ouça um pouquinho O quilômetro 168 Até o quilômetro 178 Em Nova Iguaçu São 10 km de direitidão Com pontos de parada Obras pelo trecho Em Nova Iguaçu O quilômetro 178 mais 400 metros A faixa da direita está interditada O trânsito flui pela faixa da esquerda Segundo seu senhor Para os serviços de manutenção viária Após esse trecho Motorista Trânsito Favorável Até Serão Pédica Motorista deste trecho Sentido São Paulo Da pista expressa Atenção na altura De Belfor Roxo Entre São João de Meritim e Belfor Roxo O quilômetro 172 Há um caminhão com problemas mecânicos Interditando a faixa da esquerda No sentido São Paulo E o trânsito flui pela faixa da direita E assim vai Ela passa noticiário 24 horas Sobre a rodovia E peça assistência para Aos usuários da rodovia Então questão de assistência É uma excelente rodovia Galera fica a dica Um abraço tudo de bom Tamo já no estado de São Paulo Daqui a pouquinho tamo em casa Se Deus quiser Essa região é muito bonita aqui Gosto mais Tem esse rio que acompanha Boa parte da Dutra aí É muito bacana Valeu galera